E que tal ter toda a segurança, lazer com a sua família, mas morar numa casa? Um condomínio fechado, mas numa casa. Tô falando do Vila Felicita, sucesso absoluto com toda a infraestrutura que você precisa da região e na parte de lazer também, tá? São casos de três dormitórios com uma suíte. Região da Raposo Tavares, você tem supermercado, você tem supermercado, o Parque Vila Lobos tá aqui próximo. Futuras estações do metrô Butantã e Vila Sônia, shoppings como o Shopping Eldorado, o Shopping Butantã, o Shopping Raposo, estão próximos aqui nessa região. Escolas e universidades, a USP próxima, FIAN, Colégio Rio Branco, Colégio Pentágono, sistema de segurança desenvolvido pela Graber. Quer dizer, você tem toda a infraestrutura, circuito fechado de TV, esporte e lazer, você tem um clube privativo com piscinas adulto e infantil, quadra poliesportiva, quadra de vôlei e de areia, playground, pista de coopers. Na sede social, você tem salão de festa, salão de jogos, bar, vestiários feminino e masculino, financiamento você pode fazer com o Citibank. Preços à vista a partir de 165 mil reais. Vem conhecer o condomínio, vem conhecer as casas, você vai adorar, eu tenho certeza absoluta. Então, a gente só tá esperando você vir conhecer os sobrados, as casas aqui, com essa área fantástica. E é um condomínio fechado com toda a segurança, pra sua família viver muito bem, num clima muito gostoso. E com preço desse, tem que vir correndo. Vila Felicitá, de segunda a segunda, tem um plantão aqui na Rua Diogo Gomes Carneiro, 253, altura do 4595, da Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia. Construção Gafisa, participação Carvalho Roskin, financiamento é o Citibank, vendas a biara, o telefone é o 3888-3800. Vila Felicitá, a sua felicidade tá aqui, não perca. A sua felicidade tá aqui, não perca.